Música 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 E eles? O que é que eles fazem? Eles? Isto é muito suspense Óculos, óculos escuros Eles obedecem Música Vamos derramar sangue Eles? O que é que eles fazem? Tanto se o suspense Isto é o Pedro Brunhosa dos anos 80 Será que o Pedro Brunhosa também vê a mesma coisa que o protagonista deste filme vê? E é por isso que ele nunca tirou os óculos Eles Onde é que podemos começar a falar? É agora? Estamos a falar Este gajo era o Roddy Piper O Roddy Roddy Piper O roaceiro O Roddy Piper roaceiro Eles vivem! Eu gostava muito desse Gostava muito desse Desse lutador Por acaso não achava muita piada Não gostavas do Roddy Piper Qual é que era o teu preferido no wrestling? É os pitons Os braços de pitons do Hulk Hogan Hulk Hogan é demasiado mainstream Mas é fixe Razer Ramon E o Razer Ramon Gostava do Razer Ramon E desde quando é que isso é critério Para se gostar Ou odiar algum lutador de wrestling Eu gostava do Reis Ramon E gostava do Roddy Piper Não era o meu preferido Olha, eu gostava dos irmãos Hart O Owen Hart Onde eles morreram Caiu de um... Sabias não? Sim, partiu o pescoço, não é? Uma coisa assim Era o Bretton Manar Bretton Manar E o Owen Hart O Owen Hart é que morreu Opa, eu tenho uma história boa também De um gajo Já contas, espera aí Olá Sejam bem-vindos a mais um podcast Este é dedicado Este é dedicado ao filme Eles Vivem Do John Carpenter Foi o filme mais uma vez escolhido por... João Moreira João Moreira Está cá outra vez Vostei, voltei E como é Domingo à Noite Um gajo não tem nada combinado Outra vez Domingo à Noite É incrível É sempre para o Domingo à Noite É quando tu estás disponível É quando a gente pode E sempre se trata A disponibilidade dos nossos convidados Exatamente E usamos os filmes deles Diz-me uma coisa Eles Vivem do Carpenter Não me digas também Era mais uma das cassetes Que o Telemão gravava E que estavam lá A ser usadas constantemente Isto foi Um daqueles filmes que eu aluguei Uma vez que fui passar férias A Nadia A casa do meu tio Tens família, a Nadia Tens família, a Nadia É que este jovem é da Nadia Eu sei que é Eu também Isto não tem tempo Mas também não tenho espaço Ninguém tinha que saber que eu sou da Nadia Mas pronto Entretanto Havia lá um clube de vídeo Lembras-te que havia a Nadia? Lembras-te? Ao Casablanca Ainda existe Ainda existe o Casablanca Pronto Eu fui lá E na altura... Nós sempre teremos Paris É uma referência ao filme Os filmes pediam lá dois dias Ah, sim, sim Lembra-se? Ficavas com 48 horas E se levasses três Por exemplo levavas dois Podias levar um terceiro filme Uma produção Ah, mas eu já não sou desse tempo Ou três filmes pelo preço de dois Eu lembro que levava um E ficava 48 horas com ele E apá E eu via-me isto E tinhas que o trazer robinado Isso era em todo lado Isso era em todo lado Isso era em todo lado Eu sei que eu via esse filme Ou foi no Casablanca Ou foi na do Coria Coria também tinha um par de borboleta Isso é relevante Isso é relevante Pronto Mas eu sei que era 48 horas E nós vimos os filmes muitas vezes Sim, claro, exatamente Porque era para rentabilizar Não, era para reter na memória Portanto, até eu ter visto os filmes Seis vezes Nunca mais eu vou ver na vida Então vou vê-lo agora Se eu pensava que tinhas em casa Eu disse depois que os filmes tivesses em casa E depois há aquela cena de sempre que o filme dá na televisão No Hollywood Tu vês-o 3 vezes Porque aquilo repete horários diferentes Sejam 6 horas Esse é daqueles filmes que tiver a dar Eu deixo estar É este, o Predador Predador se tiver a dar Eu também vejo Starship Troopers Que é o meu filme preferido Starship Troopers? Não conheço ninguém que diga essa coisa Eu gosto Eu gosto bastante do Star O Starship Troopers Tenho uma coisa a dizer sobre esse filme Esse filme é uma alegoria Não é? É uma alegoria Como o Robocop Tal como o Robocop E eu acho que é um filme com muitos layers Tipo, se nós olharmos pelo ponto de vista De filmficção científica É uma bosta Mas se virmos como uma alegoria Muita coisa Não consegue Concordo contigo Só acho que não está bem conseguido Porque não foi aprofundado De como deveria ser Funcionou para ti, não foi? Para mim funcionou às mil marinhas Atingiu-te o teu ponto G-Cinefil Não foi? Completamente Ok, e este aqui também tem uma metáfora Eu não tenho ideia de Live Live, Live O Eles Vivem também tem uma metáfora Este é um gajo que chega a uma cidade Para trabalhar E entra numa cena de um culto qualquer Há ali uma seita ao pé do sentimento Ele dorme É muito esquisito E ele por acaso encontra Os óculos Os óculos Uma caixa de óculos Exatamente E percebe que a seita é uma fachada Há alguma coisa que ele não sabe o que é Então ele resolve sair com os óculos E percebe que algumas das pessoas Normalmente pessoas da classe alta Ricos Dirigentes Têm uma cara diferente E eu vou colocar já esta cena Podes continuar a comentar São tipo Tem um Este terrestre E por trás das propagandas Eles parecem humanos Humanos mas sem pele Exatamente E por trás das Todas as propagandas Existe Compra Obedece Consome Exatamente Gasta dinheiro Ele percebe que há ali Uma tentativa de controlar Parece que existe uma manipulação Uma manipulação social Exatamente E é basicamente A partir desse pressuposto Tudo se desenvolve A nível da ação e etc E não vamos contar mais Só quem tem acesso a estes óculos escuros É que consegue ver esta realidade Exatamente Todos os outros humanos Estes óculos escuros Estão alheios Estão alheios Porque no fundo Ele entra para uma espécie De la resistance Exatamente E a piada está aí Lá está Temos também A resistência humana Os invasores opressores Exatamente Contra a resistência No fundo lá está O filme pode parecer Uma treta de ficção científica Mas no fundo Acaba por ser uma metáfora Também lá está E depois do mundo consumista E metanizado Em que nós estamos metidos É uma fábula No fundo E tal como Na história Também aconteceu Nas guerras mundiais Alguns humanos Vendem-se E aliam-se Os capos A troco De uma vida mais desafogada O Carpenter disse Que teve a ideia para este filme Estava a ver televisão Nos anúncios E ele disse que Apercebeu-se que tudo no mundo Parece que nos quer vender Qualquer coisa E então Foi a partir desta ideia Que ele decidiu Fazer este filme Eu acho Eu acho que este filme Esta premissa Acabou por influenciar Várias obras seguintes E anteriores Tu tens aquele filme Invasion of the Body Snatchers Sabes? Sim, sim, sim Em português chama-se A Terra em Perigo Em que os extraterrestres Invadem a Terra E apoderam-se das pessoas E elas ficam como Ficam letárgicas Exatamente No meio de nós E tu não sabes distinguir Quem é extraterrestre e quem não é Mas acho que as influências Acabam por ser Mais patentes Por exemplo Mais tarde A série V Vocês lembram-se da série V? Sim, a V Batara Finhal, não é? Exatamente Que agora há um remake Uma série remake Sim Girava em torno Uma invasão pacífica Que é o que isto é Uma invasão pacífica De alguma forma Não há um conflito aberto Não há guerra Não há guerra Mas havia também uma resistência humana Que tentava combater Que sabia das intenções Dos extraterrestres E tentava combatê-los O próprio Matrix O filme Matrix Baseia-se também No domínio das máquinas Sobre os humanos Em que estes vivem adormecidos Num mundo faz de conta Mas existe uma resistência humana Que luta para nos acordar É fácil identificar As pessoas identificarem-se Com esse tipo de ideias Porque as pessoas estão em casa E depois percebem-se Epá, realmente a minha vida É uma seca E todos os dias É igual Todos os dias tens acesso também A esse tipo de conceito O próprio Big Brother Ou a Casa dos Segredos Como queiras Baseia-se um bocadinho Nessa questão da sociedade Onde tudo e todos Estão a ser vigiados Tu vês a Casa dos Segredos João Moreira Até porque já acabou Sim Mas não vias Ouvias quando Não, eu por acaso Infelizmente vejo muito pouco a televisão Epá, estou mais habituado a ver A ver filmes Podcast e videocast Percebes? Como este Não, não, não No fundo, tipo, tudo o que der Tudo o que der na televisão Eu se calhar vejo depois no dia a seguir na net Ah, exato Sim É mais fácil liga É mais cómodo É como eu É, não vejo, quer dizer Se tiver a primeira a entrar no telejornal Vejo, percebes? Sim Mas se calhar sou Já me aconteceu muitas vezes estar a começar um filme E eu anotar o título e pensar Apá, vou sacar e ver isto Nem sequer me vou sentar a ver aquilo Tu estás já a assumir Sacar e apagar Ah, claro Legalmente Tudo isto legalmente Tudo isto legalmente Eu sou sócio da cooperativa do vídeo Quem não conhece é um site português Uma cooperativa de sócios Sim E paga-se uns x por mês E tens downloads livres De todos os filmes que as lá tenham Que são milhares Estou a fazer publicidade Mas aconselho vivamente É Mas é legal isso? Legalíssimo Legalérrimo Legalize it Eu vou já aqui bombar esta cena Que é quando o nosso protagonista O nosso lutador-wrestler Que vocês são fãs Exatamente Entra num banco Não, eu não sou fã O João Moreira é que é fã Eu quero ouvir uma história de um wrestling não Ah, tu era essa história que tu devias contar Vai, diz lá Opa, um dos meus lutadores preferidos Era o Terrifico Terry Taylor E o Terrifico Terry Taylor No início eram daqueles lutadores Sabes? Já está no ringue Isso é quase tão bom como o Mr. Perfect Sabe aqueles gajos só tem cueca? Exatamente Estão lá só para levar porrada Exatamente O gajo no início era um gajo Era um carne para canhão O gajo já estava no ringue É vai, é quando tu tens um gajo Que é mediano ou bom E ele tem que lutar E tem que forçosamente ganhar Enfim para lá um gajo Que é um gajo que é só para levar porrada Não é nada Sim Pois entretanto O gajo começou a perder Mas já dava luta Depois houve uma vez em que ele ganhou Porque o outro gajo foi desclassificado Porque foi buscar uma cadeira e não podia Certo E depois a certa altura O gajo aos poucos tempos foi ficando bom E deixou de ser Terry Taylor E passou a ser terrífico Terry Taylor E já entrava com os outros Já batia a mão Era daqueles bons Sofreu Só te odiou Ele comeu um feijão básico E fez um fevereiro Não foi progressivo Não foi progressivo Porque durou vários anos Mas tu sabes que aquilo era a fonteuxada Desconsciência Aquilo era uma novela Aquilo era uma novela para homens Sei, sei, sei Já que estão a falar de pancadaria Esta cena fica É das melhores cenas Eu nunca me lembro de uma cena de pancada tão boa Pá, tu lembras de uma caiba O gajo dava um murro na cara E o gajo jogava Ah, sim, sim Era fatal, não era? Era fatal Uma caiba era tipo uma menina Não usava armas Nem dava porrada a ninguém, pá Esta cena que acontece O nosso protagonista está a tentar convencer o amigo dele A pôr os óculos Que é uma pessoa de descendência africana A pôr os óculos E ele não quer pôr E então inicia-se aqui uma luta Que no guião só tinha 20 segundos Era para ter 20 segundos Mas aqui... E os dois atores, antes às escondidas do Carpenter Ensaiaram uma luta que durasse a volta de 5 minutos Isto era uma espécie de Hora da caô 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 Para um gajo te lembrar Eu nunca me esqueci dessa cena de porrada Porque é uma cena de porrada mesmo a sério Sim, sim Mesmo a sério É dura Mesmo a sério Para o ecrã Sim, mesmo a sério A nível de Naturalismo Barrealismo Sim Eu há pouco tempo vi É credível Ele agora está no Hall of Fame O Roddy Piper Está no Hall of Fame do wrestling E ele agora já é um senhor Septagenário Provavelmente Sexagenário ou Septagenário E ele entrou numa luta De promoção a um outro combate Tipo Wrestlemania ou algo assim do género Epá, e o homenzito Digo uma coisa Ele agora tem umas pernitas de alicate É? É muita magricela escanceladita Normalmente acontece o contrário Eles engordam Não, e a questão não é só essa A questão é que Agora Ele na altura Para os anos 80 Ele devia ser uma bestinha Em relação à malta daquela altura É que agora no wrestling Tem que ter lá gajo de 2 metros Com 200 quilos E ele ao pé deles É um francador Desde que os gajos agora Já não tem máscara Já não tem piada Eu gostava quando os gajos Era um mascarado Tipo o rei mistério É o único que tem Não é? É o único que tem assim E há os sincara agora Isso são os mexicanos Os da ascendência mexicana Outro que eu gosto muito Que é o Já ouviram falar Noel Luchador É isso Os Luchadores Os Luchadores Os Luchadores Como é que chama? Alberto Del Rio É! Alberto Del Rio Gosto de Alberto Del Rio Mas continue Alberto Del Rio É um gajo que faz Faz um papel Faz de conta que é tipo Um milionário É mas havia o JBL Antes havia o JBL Que era do Texas Havia essa personagem Mas a americana Era? Era o JBL Mas esse gajo é muito melhor Porque esse gajo Castiga os outros lutadores Onde eles têm uma lesão Imagina o gajo Que teve uma lesão no ombro Não é? O gajo vai apertar no ombro É o mafioso É eu gosto desse gajo Que luta sujo Luta sujo Acho que estás piada É o Alberto Del Rio É o meu frio Ok Vamos seguindo em frente E mostrar esta cena O que é que acontece no clímax do filme? O nosso herói Entra dentro de uma estação de televisão Subterránea E é aí que ele percebe que A emissão A emissão de televisão Exatamente Que no fundo nos está a tornar todos Uma espécie de rebanho Sim sim Nós não explicámos isso ao início Mas eles controlam os humanos Através de umas emissões De umas ondas Que fazem com que os humanos não vejam a realidade Daí a necessidade de terem que recorrer aos óculos para ver o que se passa Onde está a ser o signo E ele está a puxar a barba do Roma Ele está a puxar a barba do Roma Ele está a puxar a barba do Roma Que é a forma de intimidar alguém Não, não Mas este gajo no início do filme Era um desalojado Um gajo que vivia na rua Mas que se vendeu aos extraterrestres A troco do seu silêncio E de... Ele aqui nesta cena Denunciar a resistência humana Mas ele ainda assim Tanto apostoado E os nossos dois amigos A juntarem-se à causa dele Que ele diz Todos nós já nos vendemos De alguma forma um dia Mas lá está Eu gosto do... Do significado Do significado Da mensagem que está por trás Não, não é mensagem Isto é uma mensagem barata Que não se venda Mas lá está O filme não é tão gratuito Como pode parecer à primeira vista Quer dizer Isto acaba por ter... É provavelmente até um dos filmes mais profundos A nível de história do... Do Carpe Carpe Não, é um filme comum Tem layers Eu gosto de filmes com layers Que tem... Que possa... À primeira aparecer uma coisa À segunda outra E à terceira ainda outra Provavelmente isto Se virmos isto outra vez Vamos encontrar pormenores Que nos escaparam Sim E eu acho piada... E tu como o viste seis vezes seguidas Conseguiste... Começaste a descamar... Era garoto Era garoto Eu deve ter visto Spy em 1990 Mas tu se ouvir agora o filme outra vez Já vou achar outra coisa Parece novo outra vez, não é? É... Isso é que é fixe Bem, e como em todos os filmes do Carpenter Sim O final tem um sabor agridoce, não é? Então... O que é que acontece ao nosso... Não vamos contar Não vamos contar Não, mas este filme já não é propriamente uma estreia Não é? Sim Pronto, se não quiserem spoilers Não ouçam agora o resto Não ouçam agora o resto Mas basicamente os nossos heróis Conseguem destruir o sinal emitido pelos ETs Mas não sem serem traídos Por alguém que eles não estavam minimamente à espera Exatamente Nem eles Nem o espectador Não, o giro é que essa protagonista Ah... Já estás a ser spoiler novamente Não, não Não, as pessoas que não querem ver o spoiler já deixaram de ouvir Já deixaram de ouvir para trás Já estão a ouvir o seu spoiler Ok Mas eles basicamente... Ela salta de lados uma data de vezes E isso por acaso é engraçado Nós nunca sabemos bem Mas pronto, os nossos heróis acabam por ser sacrificados Pelo bem da humanidade Sim E quando eles acabam o sinal Quando destrói o sinal Há uma cena que eu gostaria de destacar Que é quando os humanos se apercebem Que... Que os... What's the matter, darling? Essa parte Dos que estão à volta Vá, mostra esta cena Que eu acho que é... What's the matter, darling? É priceless É priceless Hey, what's wrong, baby? Ok, what's wrong, baby? O que é what's the matter, darling? Não sei É what's wrong, baby Mas é parecido Eu vou terminar aqui Deixa-me só dizer Vocês sabem que aparecem uns aparelhinhos de medir qualquer coisa Que os extraterrestres usam neste filme E vocês sabem onde é que isto já foi visto? Exatamente o mesmo aparelho Caça-fantasmas Era o aparelho que eles usavam para detectar Tem assim umas palas de lado Não faço ideia Tem uma pala de lado, assim umas luzinhas Sim, sim, sim É de caça-fantasmas Apetece-me dizer isto John Carpenter basicamente Teve nos anos 80 A sua década mais prolífera Cristiano Carro Assassino é um grande filme Foi um telefilme Não foi filme feito para cinema Mas é um grande filme Foi feito... Mas é um grande telefilme Não é Não é... Para mim não é o melhor dele Então era o garoto Era o garoto e vi quando era garoto Mas estava na televisão bastava isso Mas estava a dar na televisão para ser um filme bom Os anos 80 têm só... Os anos 80 na carreira do Carpenter têm só estes títulos Halloween Escape from New York O Nevoeiro The Thing Alguns são em português outros são em inglês Sim, sim, sim Mas isso é como são que me marcaram Ou como são que são o melhor para mim O Starman com o Jeff Bridges Que eu acho que é um filme fantástico Ah, é extremamente fixe Tem a caixa dos saltos e das águas perdidas Foi um dos poucos filmes Que era Nala Produzidos por uma major para o Carpenter Deixa-me só dizer que o Carpenter Deve ser o preferido dos remakes Passam a vida a fazer remakes dos filmes do Carpenter Mas é isso que eu quero chegar Ele também tem nos anos 80 O Príncipe das Trevas Que tem cenas fantásticas O Príncipe das Trevas E as aventuras de Jack Burton Nas Garras de Mandarim Aham, sim Agora, nos anos 90 Ele teve um grande declínio Que se acentuou Com os Fantasmas de Marta em 2001 É um troquinhas Que é muito, muito mausinho Muito mausinho Que tem Wise Cube E o Jason Stanton Mas não há vampiros também? Não, não De Carpenter Sim, isso foi antes É mau Esse tem o James Woods Olha, o Escape from L.A. já é mau Agora, o Vampires é muito mau Tem uma grande Epá, o Escape from L.A. deixem-me dizer daqui E Edras tem um dos maiores erros A nível de De Rakora Que é O gajo tem uma pala no olho Não é? O gajo só tem um olho E está num lado ou tem no outro Não, o gajo Só vê a duas dimensões E consegue ter uma pontaria brutal E consegue atirar a um Nenhuma pessoa Cega de um olho Consegue calcular a distância Para lançar um cesto Ah, a bola de basquete É impossível É impossível Tu precisas ter noção de profundidade E se só tens no olho Não tens profundidade Mas ele é tipo os morcegos Ele tem um sonar Ele imita o sonar Ah, tem um radar Aquilo não é num futuro pós-apocalíptico É, ele faz Está bem Ok, ok, pronto Não tenho de explicar tudo Se não perde a piada Para terminar Eu gostava de sugerir Aos portadores de iPhone Que existe uma aplicação Que faz mais ou menos O que a gente vê Pelos óculos do protagonista Sabiam? É? É, chama-se I can see them E podem sacar o Na iStore Ou na i... Não sei quanto Vai 3 ou 4 dólares É cara É cara Podem ver as caras das pessoas Assim um bocado à semelhança De como o... Só não se chama Day Lady Porque tem direitos de autor Não é? Pronto, João Moreira Obrigado por ter estado aqui Obrigado Nós agora vamos fechar a porta Porque é para o João Moreira Não se irem embora E para gravar mais um podcast Não, eu venho para a semana Ah é? Para a semana? Não precisas ficar já para cá Para o outro Ficas para a próxima Então lá Meus amigos Até para a semana então Adeus